E aí galera, beleza? Aqui quem falou é o Caronho, hoje eu tô dizendo pra vocês o jogo do Welder End, novamente, só que agora no PC, isso aí. Então já sabe, se inscreve aí, deixa o like, que ajuda demais o meu trabalho. Galera, muito obrigado a Publisher que mandou agora a versão de PC pra gente, né? Eu tinha jogado ele no... Eu tinha jogado ele no Xbox, né? Ainda inclusive eu tô com ele lá pra me zerar. E, enrolar, vou criar um personagem aqui, bora lá, Vicky, que belezura. A versão do Xbox eu tinha comprado ele, eu achei muito foda esse joguinho. Vamos lá. Vou trazer pra vocês a versão de PC também, né galera? E esse joguinho tá bom, viu pessoal? Muito bem feito. Inclusive ele é brasileiro, tá? Vou salvar o jogo aqui. Não, por enquanto eu não vou salvar ainda não. Vambora. E aí E aí E aí E aí Bom, não desperdiçar flecha, né? Eita, nóis. E olha, se eu não me engano, acho que eu cheguei no primeiro boss desse jogo aqui. Quando eu fiz o vídeo, eu não lembro agora, pessoal, que eu fiz faz um tempinho já. Hoje eu resolvi trazer a versão de PC pra vocês também. Já era, fi, ó. O bichão já foi. Escritas em... Em brodo. É, escritas em brodo. Level up. Tá, e o mapa desse jogo é grande, viu, pessoal? Por mim. Bem grande. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, eu vou lá pro lado, ó. É porque eu não tenho como me afastar. Se eu não tivesse como afastar, vocês iam ver o quão longe é. Ó, personagem. Aumenta o dano físico. Ó, aumenta a vida. Eu já vou aumentar isso aqui, porque eu vou meter destreza, né, depois. Ó, não tem como eu li ainda. Ó, eu preciso de uma habilidade. Eu já equipe o crítico ali justamente pra isso, pra meter porrada nos bichos. Dá um save aqui, né? Mas, galera, vale muito a pena jogar esse jogo. É muito bom, muito gostoso. E aí, eu já sei. o level up e o bacana que o level up aqui você faz você já aqui Tchau Eita, nóis. Toma, toma. Já era. Dá outro sem visita aqui. Ó, cê. Deixa eu ver aqui, ó. Já era? É muito gostoso a gameplay desse jogo, pessoal. Sério. Pra quem não pegou ainda, pode pegar. Tem versão pra Xbox, tem versão pra Playstation e tem versão para PC, que é essa que eu tô jogando hoje pra vocês. Vale muito a pena. Quem quiser conferir como tá rodando no Xbox, né? Eu fiz o vídeo dele também, tá aí no canal, pode dar uma olhada. Eu não costumo fazer muito vídeo jogando no PC, porque como eu já disse, o pessoal que já me acompanha aí há um tempo sabe que eu gosto muito de jogar nos consoles, né? Cara, pra mim, a melhor coisa que tem é jogar no console. Não adianta. Eu adoro. Vamos lá. Nossa, achei que eu ia morrer com um tapa só. Eita, mãe. Vamos lá. Subindo. O play desse joguinho é muito gostoso, pessoal. Sério. Falo duzentas vezes porque o negócio é bom mesmo. Ah, dá pra você redefinir os atributos também, ó. Ali embaixo. Mas como a gente ainda não desbloqueou, não dá pra descer. Ai? 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 É, não tem o plo duplo ainda. Agora que eu adquiro o plo duplo vai dar. Não tem o plo duplo. Aqui é um bom lugar pra você conseguir ganhar uns level, tá? Porque como os inimigos são de boa... Ó. E assim eu se fui. Bom, galerinha. Mas não vou adiantar muito o vídeo aqui, não. É só pra ver como é que tava o gameplay no PC, mas tá muito top. Tá de lesão. Imaginei que seria. Jogos assim costumam ser muito bem otimizados, né? Ainda mais porque é um jogo pixel, né? É muito difícil o jogo de pixel art ser travado, né? Igual nos consoles. Tá rodando super bem. E galera, eu recomendo demais. Então quem quiser, pega esse jogo. Vai curtir muito. Tamo junto. Até nóis. Valeu. Fui.